Nessa edição do Como Eu Faço, a gente fala sobre a abertura de contas em bancos e quem tira as nossas dúvidas é o gerente-geral da Caixa em Campinas. Basicamente dois tipos de conta, conta corrente e conta poupança. Uma conta poupança é uma conta que o objetivo é a pessoa ter uma reserva, guardar dinheiro. Então ela tem uma remuneração mensal em cima dos depósitos efetuados. Todas as pessoas físicas que têm um CPF regular perante a Receita Federal podem ter uma conta poupança. A conta corrente é uma conta de depósitos à vista, em que a pessoa tem a movimentação através de depósitos, créditos, ela tem um cartão de débito e eventualmente ela pode ter talão de cheque também, onde ela vai fazer a movimentação em débito e crédito. Conta corrente é a pessoa física, ela precisa ter uma comprovação de renda, né? Além dos documentos de identificação, comprovante de endereço, ela precisa comprovar a renda. Existe. Por exemplo, a Caixa Econômica, ela tem uma conta que chama Conta Caixa Fácil, que o grande objetivo dela é a bancarização da população. Então o objetivo é para quem não tem conta corrente e basicamente ela precisa ter o CPF regular e o documento de identidade. Conta corrente, documento de identificação, CPF regular perante a Receita Federal, comprovante de endereço e comprovante de renda. A conta poupança basta o documento de identificação, CPF regular e o comprovante de endereço. Tanto na conta corrente, conta poupança ou a conta Caixa Fácil oferece a movimentação através do cartão de débito, onde a pessoa pode sacar nos caixas eletrônicos e terminais 24 horas ou realizar transações a débito em estabelecimentos comerciais. Não, não existe exigência de depósito mínimo para nenhum tipo de abertura de conta, nem corrente, nem poupança. A conta poupança e a conta Caixa Fácil não possuem nenhum custo para o cliente. A conta corrente tem custo, tem uma cesta de serviços que engloba uma gama de serviços de acordo com o perfil do cliente ou uma tarifa de manutenção mensal. Daqui Apoio